E aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remus e seja bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou ensinar você a fazer essa almofada térmica de colocar no pescoço, olha só. E ela serve para relaxamento muscular, para aliviar alguma dor que a gente tenha na cervical, no ombro e no pescoço, tá? Essa almofadinha é composta de sementes e ervas. Eu usei camomila e erva doce, como eu vou mostrar para vocês no vídeo, que ajudam a relaxar. Todos os tecidos que eu usei nesse vídeo são lá dos meus parceiros da Avemor Tecidos. Para comprar tecidos com desconto, entra lá no site e utiliza o meu cupom, que é AvemorIsarremos. O site deles eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E antes da gente começar a aula, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e vídeos novos que eu postar aqui. E agora, vem comigo fazer essa peça maravilhosa. Então, vamos lá. Para fazer essa peça, em primeiro lugar, você precisa aprender a montar o molde. Esse molde vem em duas folhas. E você vai cortar bem aqui nesse risco, tá? Vai deixar essa parte aqui cinza, não tira ela fora, né? Corta aqui, porque ela é uma aba para colar essa outra parte aqui. Corta tudo em volta, tá? E aí, eu vou mostrar para você como que você vai montar. Antes de você cortar, logo após você imprimir, você vai medir aqui, ó, esses quadradinhos para ver se eles estão com três centímetros mesmo. Essa conferência é importante para saber se o seu molde está no tamanho correto, está na escala correta, tá? Então, vamos cortar aqui. Pronto, terminei de cortar, cortei bem no risquinho, tá? E agora, nós vamos juntar aqui a parte B com a parte A, dessa forma aqui, olha. Vamos colocar por cima dessa abinha cinza, tá? Coloca o B por cima da abinha cinza e a linha aqui, ó, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Então, vamos colar, você passa uma colinha ali e já fica pronto. Olha só como que eu tô fazendo, tá? Traz por cima. Pronto, e olha como é que fica atrás. A abinha fica ali escondidinha e aqui fica o nosso moldezinho. Pronto, olha só como que ficou. E esse daqui é meio molde, tá? Lembrando que para você baixar esse molde aqui para você juntar e colar, é só você acessar o link que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo e baixar o PDF. Bom, agora o que temos que fazer é colocar esse molde aqui e riscar no tecido. Eu escolhi esse tecidinho aqui, que é um tecidinho do zodíaco, ó, tem vários símbolos de signos, eu adoro. Esse tecidinho aqui é lá dos meus parceiros da Vimor. Bom, aqui essa peça, ela tem orientação de tecido. Já esse outro aqui que eu fiz, ele não tinha orientação, então, você não precisaria ficar verificando essa questão da orientação no tecido florido ou no tecido que não tem, tá? Mas nas estampas que tem orientação como esse, é importante que você verifique a orientação que vai te agradar, né? Pra mim, a orientação é assim, tá? Então, eu vou colocar em pé virado pra mim, essa parte aqui é o meio da nossa almofada, e aí, eu vou espelhar pro outro lado e continuar riscando. Ou então, tem uma outra alternativa, né? Então, a primeira seria essa de você colocar aqui, riscar, depois espelhar e riscar mais uma vez. E a outra seria colocar essa parte aqui na dobra do seu tecido, tá? Pronto, olha, aqui tá a dobra do tecido, e eu vou colocar o meu molde assim, olha, bem na dobra. Essa parte aqui do molde, vou colocar na dobra. Assim, eu vou riscar uma vez só, mas eu vou cortar os dois lados ao mesmo tempo. Vou colocar aqui só um grampinho pra deixar bem no lugar. Pronto, olha só, risquei aqui essa parte, tá? E agora, eu vou cortar aqui, ó, e destacar, pra eu poder dobrar mais uma parte, porque a gente precisa tanto da frente quanto das costas, né? Então, essa parte aqui eu vou reservar um momento. Pra não sair do lugar, eu vou deixar aqui, ó, os grampinhos, tá? Olha, coloquei os grampinhos aqui onde é a dobra, e vou dobrar mais uma vez. Vou ver aqui quanto vai caber. Pronto, assim já cabe, e vou destacar aqui também. E aqui eu não preciso desenhar, porque no outro já tá desenhado, né? Então, no outro, eu consigo colocar aqui em cima e cortar os dois lados ao mesmo tempo, tanto a frente como as costas, né? Pronto, já tô aqui com a outra parte, e eu vou alinhar bem, ó, as duas dobras, de um e do outro, pra gente poder cortar junto. Então, olha o que que nós temos agora. Nós temos uma, duas camadas de tecido, que é a parte da frente, e aqui tá a dobra. E nós temos uma, duas camadas, que é a parte das costas, e aqui tá a dobra, tá? Então, a gente precisa desenhar só uma vez mesmo o molde, e vai cortar tudo ao mesmo tempo. Pra me ajudar, eu vou colocar por dentro do molde alguns alfinetes, tá? Pra segurar melhor, na hora que a gente for cortar, não sair do lugar. Ó, coloquei aqui um alfinete pra substituir os grampinhos, e agora é só cortar em volta do molde todo. Olha só aqui, ó, vocês tão vendo a linha preta? É nessa linha aqui, então, que eu vou cortar. Prontinho, cortado, vou tirar aqui os alfinetes, e vou mostrar pra vocês como que ficou os dois cortes, né? Os dois lados dessa almofada térmica. Olha só, ficou assim, tá? Então, ficaram dois pedaços iguais de tecido, tá? Um pra frente e um pras costas. Agora, o que nós vamos fazer é muito importante. Nós vamos pegar a parte da frente da nossa almofada, e nós vamos fazer algumas marcações, que são as marcações pontilhadas que temos no molde, tá? Eu vou reservar aqui o tecido por um momento, pra mostrar pra vocês o que que eu vou fazer nessa parte pontilhada aqui. E essas linhas tracejadas aqui, pontilhadas, elas são a marcação de onde a gente vai costurar na nossa peça, pra fazer os gominhos, onde vai tá cheio de sementes e ervas, pra ficar ergonômico no pescoço, né? Porque se eu fizesse sem gominhos, e deixasse aqui espalhado, ia tudo pras costas, toda a semente ia aqui pras costas, ou aqui pra frente, e não ia ficar nada aqui nessa parte do ombro. Então, eu coloquei essa parte dos gominhos, pra que as sementes fiquem homogêneas dentro dessa almofadinha, tá? E como que você vai fazer pra cortar esse tracejadinho aqui? O jeito melhor que eu encontrei foi você cortar com um estilete até meio centímetro aqui dessa borda, porque aí o molde não se separa completamente, tá? Olha só como é que eu fiz o primeiro. Eu cortei tudo, do começo até o final. E eu não gostei porque ele se separou, ele ficou torto, tá? O melhor jeito, então, que eu encontrei foi pegar um estilete e passar do comecinho da linha, tá? Ó, cheguei aqui, olha, deixei meio centímetro, então, eu cortei até aqui, ó, como você viu que eu risquei ali a caneta. Até ali foi o meu corte de estilete, tá? E olha só como que ficou, tá? Ficou aberto assim, e aqui ficou presinho, pro meu molde não ficar deformado, pra eu poder guardar ele mais retinho. E eu vou fazer isso com todas as linhas tracejadas. Vou cortar daqui até quase chegar ali, deixando meio centímetro. Pronto, olha só como é que ficou. Eu deixei aqui vazado todos os pontilhados, ó, aqui e aqui o último, tá? E agora, nós vamos pegar aqui o corpo, né, da nossa almofada, somente a parte da frente, a parte das costas você não precisa marcar. Você vai colocar aqui em cima o molde, tá? Vai ajeitar ele bem certinho. Vou prender só pra me ajudar. Pronto, agora que o molde tá fixo, eu vou pegar a minha caneta que apaga com o ferro, tá? Ou um giz que apague com o ferro, e vou fazer essa marcação. E por que que precisa ser com a caneta que apaga com o ferro, né, com uma ferramenta que desapareça? Porque a gente vai costurar aqui em cima, depois vai passar com o ferro, e esse risco, né, essa marcação precisa desaparecer pra não ficar feio, né? Então, eu vou colocar a caneta bem dentro desse corte que a gente fez, e marcar o tecido, tá? Olha só. Pronto, eu terminei de marcar esses aqui que eu fiz o corte. Mas nós também precisamos marcar o meio aqui, tá? E tem aqui essa linhazinha, ó, essa linha pequena aqui, que é pra dizer até onde vai o nosso risco, tá? Então, vai daqui até o final, ó. Pronto, olha só como é que ficou. Vou colocar aí pertinho da câmera pra mostrar pra vocês os riscos que eu fiz. Olha só, aqui o risco do meio, e os outros riscos, tá? Aqui, olha, aqui, e mais dois aqui, né? E agora eu vou espelhar o molde, o molde tava desse jeito, eu vou passar ele pra esse lado, pra eu fazer os mesmos riscos do lado esquerdo, né? Prontinho, já risquei ali os dois lados, e eu resolvi reforçar o risco com um giz que apaga com o calor do ferro, né? Porque eu achei que os risquinhos não tava dando pra ver muito bem. Mas agora, olha como tá dando pra ver bem, tá? Assim vocês conseguem ver melhor onde eu vou fazer essa costura, tá? Então, agora, eu vou pegar aqui a outra parte, né? Que é a parte de trás da almofada, e vou colocar direito com direito. Assim, prontinho. Coloquei direito com direito. Eu vou alfinetar aqui, pra me ajudar a ir pra máquina e costurar. Pronto com a almofadinha toda alfinetada, agora eu vou pra máquina e vou costurar essa parte do meio aqui, essa parte curva, todinha, tá? Do começo aqui até o final. Também vou costurar essa parte de fora aqui, que é toda curva. Então, tudinho, tá? Do começo até o final. E aí, eu também vou costurar aqui, deixando uns dois a três dedos de abertura na parte central aqui, tá? Não aqui na parte de fora, tá? Nessa parte de dentro aqui. Então, nessa parte aqui, eu vou costurar mais ou menos até chegar aqui, olha. Os três dedos. Aqui também, mesma coisa, ó. Vou deixar essas duas aberturas aqui, tá? Não costura tudo aqui embaixo, que é por aqui que a gente vai desvirar e também encher a almofada, tá? Então, eu vou lá costurar e já mostro pra vocês como que ficou. Prontinho, eu terminei de costurar. Olha só, então, ficou aberto aqui, ó. Essa parte, olha, uns dois dedos. E aqui a mesma coisa, tá? Ficou essa aberturinha aqui pra gente encher e desvirar. Mas antes da gente desvirar, nós vamos cortar essas partes curvas aqui com uma tesourinha de picote, mas não muito perto da costura, tá? Pra não desmanchar. Ou então, você pode fazer piques com a sua tesoura normal mesmo. Olha só, a parte do meio aqui, eu já cortei com a tesoura de picote. E se você não tiver a tesoura de picote, você vai fazer assim, olha. Você vai fazer piques dessa forma, ó. Vai cortar, vai cortandinho, cortandinho, ó. Vários piquezinhos você vai fazendo com a tesoura assim, ó. Dessa forma, tá? E olha como é que ele vai ficar. Vai ficar esse Vzinho aqui, ó. Vários piquezinhos. Toda a volta dessa parte curva, você vai fazer isso, tá? Tanto aqui em cima, como aqui embaixo. E aqui, você pode cortar assim, olha. Fazer um chanfradinho. Do outro lado, também. Isso pra que a costura se assente melhor lá dentro da peça, tá? Prontinho, depois de tudo cortadinho. Agora, eu vou desvirar por um dos buraquinhos que a gente deixou aqui embaixo, né? Na parte de dentro da almofada. E por enquanto, a nossa almofadinha tá assim. E agora, nós vamos amaciar as costuras, assim, ó. Colocar bem pra fora, tá? Nesse caso aqui, você não vai poder passar, porque senão vai sumir os riscos, tá? E eu prefiro fazer o risco antes de costurar, porque assim vai tá menor do que o molde, vai ficar mais difícil da gente fazer a marcação, né? Porque como já tem a margem de costura pra dentro, é a nossa almofada aqui, né? A nossa costura já está menor do que o molde. É só fazer esse movimento, assim, que eu tô fazendo, tá? Que é pra colocar toda a costurinha pra fora, ó. Aqui essa parte já foi, agora a parte externa também. Pronto, olha só. Ficou bem legal. E agora, nós vamos voltar lá pra máquina e vamos fazer uma costura em cada risco desse daqui, que a gente fez anteriormente, tá? E já vamos deixar os gominhos formadinhos aqui, pra depois a gente só encher, tá? Você vai ver que você não vai costurar do começo até o final, tá? Você vai costurar só até ali, onde era a marcação do tracejado. E aqui, ó, nesse meio, vai ficar como se fosse um espaço livre, um corredor pra que as sementes passem livremente e entrem em todos os gobos e se distribuam aqui, tá bom? Então, costura só até aqui. Aqui vai dar mais ou menos uns quatro centímetros, tá? No molde tá cinco, mas aqui já tem margem de costura. Então, aqui vai dar mais ou menos uns quatro centímetros de espaço, de corredor, pra as sementes circularem, tá bom? Eu vou lá costurar aqui e já mostro pra vocês como que ficou. Prontinho, já costurei todos os gominhos. Olha aqui, ó, de pertinho. Tá ali a marcação do giz que eu vou apagar, né? E as costuras, ó. Todos os gominhos costurados e deixei essa parte aqui abertinha, né? Como eu falei pra vocês, pras sementes entrarem com maior facilidade, tá? Agora, nós vamos reservar um pouquinho essa peça e vamos fazer a misturinha de semente com as ervas pra já colocar tudo já misturadinho aqui dentro, tá? Fica bem mais fácil assim. A misturinha que você vai fazer aqui é a seguinte. Você vai colocar aqui, olha, eu já coloquei as duas ervas misturadinhas, tá? Aqui tem camomila e erva doce, que são as ervas mais indicadas pra acalmar, né? Tanto o aroma, né, como o chá mesmo. E aqui, então, eu coloquei metade de camomila e metade de erva doce. Você vai contar 100 gramas aqui, tá? Eu coloquei a camomila normal mesmo, ó. Aquelas pra chá. E a erva doce também é pra chá mesmo, ó. Eu até coloquei nesse outro potinho aqui, mas são ervas normais que você encontra em casa de produtos naturais, casa pra chá, granel, né? E aí, pra complementar aqui essas ervas, você vai colocar a semente, tá? A semente que eu utilizo é o paínso. Olha só como é que ele é. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma sementinha que parece alpiste, tá? O paínso também é considerado comida de passarinho. Então, você pode encontrar o paínso ou o alpiste em agropecuárias. Se você não encontrar nem o paínso, nem o alpiste, você pode fazer também com linhaça, tá? A linhaça é um pouco mais cara, porque ela é indicada também pra consumo humano, né? Então, a linhaça, ela é mais cara. O alpiste e o paínso, você vai encontrar mais em conta. Então, por isso que eu escolho o paínso, porque aqui na minha cidade ele é mais barato, tá? E o paínso, você vai utilizar aproximadamente um quilo de paínso. Então, um quilo de semente pra cem gramas de erva. Então, vai ficar um quilo e cem, tá? Eu achei que a minha almofada ficou muito boa com essa quantidade. Você também pode modificar a quantidade aí, né, ao seu gosto. Você vai colocando e vai vendo se você quer menos, né? Se você quer ela mais maleável, você coloca menos. Se você quer ela mais firmezinha, mais cheinha, você coloca mais. Mas, também fica a seu critério, tá? Eu tô colocando aqui essa quantidade como sugestão pra você. E aí, você vai misturar aqui. Pronto, misturei aqui. E outra coisa que você pode querer fazer também, é deixar com mais erva e menos semente. Também fica a seu critério, tá? Então, aí você diminui um pouco a quantidade de semente e aumenta a quantidade de erva. Pronto, agora com tudo aqui já misturadinho, eu vou colocar dentro da almofada e vou distribuir aqui, tá? Então, eu preciso ir colocando de forma que essa mistura vai entrando nos gominhos e se distribuindo, tá? Pra isso, eu vou utilizar um funil improvisado que eu mesmo fiz uma garrafa pet aqui, tá? Você pode utilizar o funil que você tiver aí na sua casa. Eu utilizo esse porque a boca aqui é maior do que os funis tradicionais, né? Os funis padrão. E aí, eu adaptei, porque fica mais fácil de passar que a hora que coloca, passa bem facinho ali pelo buraquinho da garrafa, tá? E aí, não esqueça que os dois lados aqui estão abertos pra que você possa distribuir mais facilmente. Você coloca um pouco por esse lado aqui, né? E aí, distribui. Depois, você puxa pra cá e coloca por aqui, né? Mais um pouco. Então, você pode ir distribuindo de forma mais uniforme se você for preenchendo dos dois lados. Ó, eu pus um pouquinho, já vou mexendo aqui, ó. Pra ir distribuindo mais pra dentro aqui, né? Pra cá. E aí, eu vou enchendo tudo desse lado. Depois, eu vou pondo um pouquinho do lado de lá. Bom, então, você entendeu como que eu tô fazendo, né? Agora, eu vou encher um pouquinho do lado de cá, pra você ver. E você precisa fazer isso com muita paciência, porque esse é um processinho que você vai ter que ficar aí, distribuindo esse painço pra lá e pra cá, tirando o excesso dos gomos que tiverem muito cheios, e assim por diante, tá? Bom, então, agora, eu vou encher inteirinho essa almofada aqui. Vou distribuir bem aqui e já mostro pra você como que ficou. Pronto, já terminei de encher. E você pode perceber que esses gomos aqui, ó, principalmente esses, estão bem mais cheios do que esses aqui. E eu fiz isso de propósito, eu coloquei aqui um alfinetinho pra não escapar, né, as sementinhas daqui de dentro. Porque agora, eu preciso que essa parte aqui fique vazia, pra eu poder fazer os pontinhos invisíveis. Você pode também escolher, colocar essa costurinha aqui, ó, pra dentro, e passar ali uma costurinha na máquina. Bem aqui nessa parte, só pra fechar. Fica mais fácil. Ou então, você pode fazer aqui uma costura invisível, pra deixar o acabamento um pouco melhor, né? Mas os dois jeitos fica bem legal. Então, você vai colocar, ó, a bordinha pra dentro. Dobrei lá pra dentro. Vou colocar aqui, ou um grampinho, ou um alfinete, pra me ajudar a deixar fechadinho pra eu ir na máquina, tá? Dos dois lados. E pronto. Agora, é só fazer aqui os pontinhos pra fechar, ó. Já ajeitei ali. E outra coisa que eu posso fazer também, é colocar botões aqui, dois botõezinhos, né, que fechem dessa forma aqui, um por cima do outro. Pra que fique mais seguro no pescoço de quem for usar. E aí, a pessoa fecha aqui, e pode andar, né, com essa almofada térmica no pescoço, tá? Mas isso também é opcional. Você põe se você quiser. Senão, a pessoa coloca assim mesmo e deixa pendurado, tá? Eu vou fazer lá os pontinhos, e já vou mostrar pra vocês como que fica no meu pescoço. Prontinho, eu terminei a nossa almofada térmica pra cervical, pescoço e ombros. Ela é muito relaxante, é só você esquentar ela no micro-ondas, tá? O tempo de aquecimento dessa almofadinha, pra mim, ficou ótimo em um minuto e meio, tá? Você vai testar aí no seu micro-ondas, e ver quanto tempo fica bom. Porque existe essa diferença de potência de micro-ondas, também existe uma questão de gosto, tem gente que quer mais quente e que quer mais fria. Então, pra mim, eu indico essa quantidade de tempo, de um minuto e meio. Eu coloquei três vezes de 30 segundos, e fui virando ela de lado pra ela aquecer por igual, tá? Outra questão, como eu falei pra vocês, é a respeito desse fechamento aqui. Eu fiz ele com pontinhos invisíveis à mão, mas você pode também finalizar esse fechamento na máquina sem problema nenhum. Não esqueça também, ao final da sua costura, você precisa distribuir as sementes aqui pro gominho do começo, tá? Senão vai ficar tudo acumulado aqui atrás. Então, você vai poder distribuir depois que você terminar de costurar. E como eu falei durante a aula, essa almofada tem aproximadamente 1,1 kg, que é 1 kg de sementes e mais 100 gramas de ervas. Esse peso, pra mim, ficou ideal, não ficou muito pesado aqui nos ombros, e deu pra distribuir bem as sementes e ervas aqui dentro, sem ficar muito apertado, pra poder dar uma distribuída na hora que você coloca mais pra frente, mais pra cima, do lado, e adapta aí ao pescoço e ao ombro da pessoa, tá? Mas fica a seu critério, você pode aumentar a quantidade e também pode diminuir. Além disso, eu também dei a dica de colocar um botãozinho aqui, se você quiser, pra ficar mais estável, penduradinho assim no ombro da pessoa. Como essa outra aqui que eu fiz, olha, eu coloquei aqui o botãozinho, e fica fechadinho, pra pessoa poder deixar mais seguro, né? Pra não cair do pescoço. Outra diquinha pra você passar pras suas clientes, ou pra você utilizar essa almofadinha, é que você pode utilizar ela dessa forma, se tiver um pouco mais de dor nos ombros, ou então pode fechar um pouquinho mais assim, olha, se tiver um pouco mais de dor no pescoço e aqui na cervical. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, eu preparei esse molde, essa aula, esse vídeo com muito carinho, pra você fazer aí pra você, pro seu ateliê, pra vender. E se você gostou, então já aproveita pra curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar de fazer essa peça. E se você não é inscrito aqui no canal, então já aproveita, se inscreve e liga o sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos que eu postar aqui. Um beijo, muito obrigada por ter me assistido até aqui, e até a próxima aula. Tchau!